A história da humanidade de Boston é um fator fundamental para o entendimento entre as pessoas e a coerção das sociedades humanas. E não podemos esquecer que o intervalo de 800 anos de história, 800 anos de história, e se eu levou todo mundo há mais que tempo. Também não se pode esquecer o que foram as antigas glórias portuguesas e agora países independentes, pois mais não eram um conjunto de reis e vírus dispersas que se uniram fundamentalmente pela língua comum. Sendo que isso foram capazes de resolver proporções oriundas todos os portugueses, isso usou uma boa capacidade que devia-se acertar a mistura de raças que o Brasil é exemplo bancário, e basta conferir como fizeram-se em polécio os homens. A língua comum sempre foi elemento fundamental para o melhor entre as pessoas e as pessoas. A língua comum sempre foi elemento fundamental para o melhor entre as pessoas e as instituições. Lá diz o velho ditado, que é falar que a gente se entende. A língua portuguesa é hoje uma das mais faladas que vou, disseminada por múltiplos continentes, contando não só com os países onde a língua oficial, denominados países de língua oficial de portuguesa, com todas as comunidades espalhadas por o mundo, ao ponto de em tempos e em género de graça ser dito que Paris era já a segunda cidade de Portugal. São bem conhecidas, aliás, as comunidades portugueses espalhadas por os quais temos o mundo, como a Venezuela, a Sul, a Sul, a Estados Unidos, a América, o Chambu, a França e tantas outras. E será significado constatar que a Lúcia ainda decidiu editar alguns dos seus momentos mais relevantes, também em língua portuguesa, sobretudo no momento em que a União Europeia parece querer prescindir na nossa vida. Olhando para a história da Europa, devo confessar que é com extrema dificuldade que acredito que foi de parte integrante do que mais parece no mundo a tratar, com múltiplas línguas e culturas, e até mesmo interesse muito atras de divergência, em que algumas nações mostram tendencialmente dominantes, assim revendas mais frágeis para o segundo plano, e até autorizando-a de confrequência o menos aparentemente da profissão de água. Há que contar em transigência de pé por Portugal, mesmo se a Europa se tornar verdadeiramente federada e não deixe de respeitar a desigualdade de todos e de cada um dos seus momentos, mas continua a ser o plato de definição da independência de Portugal, que sempre só o homem ao longo dos 200 anos de dar para lá. Aliás, não restam de dúvidas que, se algum filhado público tiver de ser abolido, como se prevê, nunca poderá ser o primeiro de dezembro, data da retoma da nossa independência, e que um jogador pelo menos tanto é certamente superior ao qual o outro, seja o mesmo que o setor de regime político, como se cita o último ao 25 de abril, se comemora o dia do trabalhador pelo mundo maior, ou o aniversário de Carmojo, como derre-se-ou. Não podemos chegar sempre a Europa e sempre procuramos ganhar o mundo. Primeiro, tal, o governo é o alemão, depois Portugal e a Espanha na época dos escolimentos, seguindo-se a Inglaterra no século XVIII, a França com a Napoleão, depois a Alemanha na Primeira Grande Guerra em Portugal do Nazi, e finalmente a União Soviética. E agora temos a sensação que o espírito temporal não passou, muito agora em contexto diferente e mais localizado, mas sempre os grandes dominantes, os mais potentes e os mais fracos. O que podemos é seguir para o futuro de uma Europa diva comunitária, na qual estamos integrados, contra o benefício, mas se parece bem longe dos objetivos altruístas dos que idealizaram o melhor do mundo. Também não podemos esquecer que no mundo globalizado, só uma Europa verdadeiramente unida, se for a equilibrar, no centro de saúde, competente com a economia humana, pequena, chinesa, ou mesmo a economia brasileira, e para a internação, e a necessidade de uma organização de comunidades, muito embora isso não se significa que o necessário de entrar na Europa, ou mesmo a ter o segundo euro, tanto mais que o que poderia acontecer, não tem gerado influenciado e o destaque dentro do nosso país. A saúde por um instinto, como defensor interagente da família natural, pai, mãe e filho, com o elemento básico estrutural de volta à sociedade, muito paralelo dos interesses bem muito individuales, que hoje parecem ser infelizmente o contrário, eu não consigo dizer que 500 anos de organização do povo, os seus grandes comérbios, mas também com alguns reconhecidos comérbios, não podem ter deixado constituído profundas marcas do turismo e humanismo, se manifesta, nomeadamente, ao menos que o grupo é falho, naturalmente a civilização e a enorme unidade do Oriente Cétrico, que é suavemente existente para a humanidade do nosso homem. É por isso que penso, sendo Portugal com os seus preços e convidados, com o que o pai dos filhos já cresceu desimacipado, mas impossível realmente ligado com o açude de língua, cultura, tradição e fé, como os atuais países milhares de alcançados, e sem expressar o sentido de uma independência de alguém destes, é a convicência musócrata, que deve ser dada normalmente a máxima prioridade, para o serviço de todos e de cada um, através da colaboração e partilha sincera, honesta, fraterna e descomplexada, e com o que decidemos trabalhos pelos outros. O que importa é incrementar a convicência entre os países e as regiões do espaço musócrata, não só do plano cultural, mas também do social e do plano que é permitido. É preciso saber dar e receber, todos sabendo que o mundo atravessa uma grave crise financeira, mas se o dinheiro é caro, também é verdade que a amizade, a polícia, o carinho, o amor e a solidariedade são bravos, e ninguém tem justificação para não os usar. Passamos, pois, aos outros, o que gostaríamos que nos fizessem a nós quando é dificuldade, e é assim nos pensar, ao trabalhar, com o pai investido, aproveitando-lhe um problema, um recurso intelectuais e verdadeiros. Como é dizia o Mila, a sua declaração sobre a última cidade que ocorre, as unidades políticas só podem substituir-se em comunidades históricas ou culturais, nem comunidades de afetos, porque só nestas há verdadeira solidariedade e o valor superior do mundo, aos simples interesses económicos ou financeiros, que hoje, infelizmente, não são. E, num mundo globalizado, parece indispensável que seus cílios possuem de si os maiores laços comuns, partilhados de experiências em termos de riqueza das suas várias pessoas. Foi tão plano cultural, virado, falta de dizer, continuando a descrever os riqueiros como a caminho, o único considero também, e que não o faça de acordo com o novo acordo ortográfico, que gostaria até de ver a culpa. E por que será que, neste caso, parecem não ter sido a opinião de todos os membros da comunidade, e se procurou um simples acordo em todos os seus condimentos, o Brasil e o Portugal, o qual é o problema do mais recente, parece-me ter sido forço ao mais certo. Aliás, neste saco, nem a França nem a Inglaterra, a uma parte de todos os membros bem, apesar de ter me falado de setor do mundo. O que conta, pois, procurar e reivindicar a todos os membros e a todas as comunidades, a comunidade, a atual com a parte de línguas e as injustiças sociais, os concelhos de uma lista oficial, a julgar o mesmo intervalo, estes últimos em que, infelizmente, Portugal, o grande pacto de chegar com a pessoa relativa à responsabilidade. E, portanto, igualmente, o governo da educação, a saúde, a habitação, o emprego, através de uma colaboração disciplinária e responsável, livre de ciúdo e criatrodutoras, através da colaboração do Estado pela sociedade civil, quer privada, quer dentro social, sempre no respeito das liberdades e ideias humanos, segundo as regras da democracia, hoje em dia, em tantas afeitos espirituais. O mar sempre foi um dos nossos privilégios, e foi, sobretudo, através dele que partimos à população do mundo. E, neste momento, há de compensar, que, sobretudo, se for recuperado, como previsto, o novo canal do Panamá, que Portugal se possa vir e transformar no Porto Atlético de entrada na Europa, pela sua posição geográfica e progredeada, e que Portugal puder facilitar a entrada na defesa do Oeste como que género estabelecer-se, ou simplesmente como com o governo Europa. Estimular-se e manter-se, ao mesmo tempo, uma estratégia musófona, com livre integração de pessoas e bens, facilitada pela grande obra maníntima que possui os países do mundo oficial da Europa. Portugal, sob a perspectiva da integração do Caio, deixou destruir grande parte do seu decílio produtivo, com o relato da agricultura e pesca, e necessita o outro seu nível de recuperar sobre a cidade económica, ao mesmo tempo que procura novos horizontes e corrupções. Se então hoje o principal parceiro do Norte de Portugal é sempre o país europeu, agora, numa fase de externação, certamente no futuro de Portugal só procurar um especial de países em franca expansão, como o seu filho do Brasil, agora mesmo do Sambique, que descola da sua pobreza, sem falar já do constante progresso e estabilidade de Campo Verde. Se um dia tivesse que optar em toda a Europa uma unidade comercial de pobreza, não me sentaria com a opção do assunto. E a verdade é que a mais de 100% nos mostra cada vez mais próximo que esta última opção. Pelo desolveria, se a soubermos multiplicar e aproveitar, oferecemos-lhes as melhores oportunidades no meio do mínimo caminho económico e estas não deverão ser desaproveitadas, estabelecendo sempre justificado a celebração da população económica pela CBLP. Como enfermo a declaração política sobre a última CBLP, deve-se publicar quando seja necessária a alimentação das suas empresas que elas sejam adquiridas sendo tal como possível por outras empresas dos órgãos. Como digo, o Sr. Duco de Portugal, o órgão de Nardal, o professor Santos Pereira, não temos que comer os investimentos ao colégio, as aposições brasileiras ou as parcerias do Sambiqueiros. Se as gravarem, estaremos a desperdiçar uma das nossas maiores vantagens comparativas, que é o nosso passado comum, a nossa cultura e uma língua partilhada de pobres em quatro continentes. E disse ainda, a cada vez mais evidente, o grande economismo que ficamos nos próximos anos, estará mais em vez com uma bola do Brasil e do Sambique do que no vejo continente. Portugal para já, já foi colocar sobretudo tecnologias e competências, recebendo em troca sobretudo matérias-primas. Portugal não pode deixar com os direitos maiores de Deus, e vale-te a recordar para a presidência de John Kennedy, que em vez de cada um perguntar o que o país pode fazer por ele, cada um deve perguntar-se o que pode fazer por o seu país. A sociedade civil não pode deixar de ser mais informada e participativa se queremos manter a escolheria nacional. Não podemos esquecer o que há muito tempo que dizia, mais importante do que a Lerina de Alcunz é a independência de que na faca e que Edmund Burke, já no século Xói, dizia que para o triúso do mal, basta ter os pontos da área básica. O que deverá pode reforçar a ação comum em todas as áreas, no momento nomeadamente da Justiça, como agora se procura sobre este e do Ministério da Justiça dos países da CBLP, que não vi o certo vermos uma conferência pública. Por isto, sem esquecer o que a Constituição já realizada em uma das pessoas unidas, quer no quadro da salvação de debate e quer no quadro do outro. Sem vermos que o Lerina é o único esporte de força, por isso passar a dialogar mesmo ao vento os jogos petidos de fomos que o Lerina é portuguesa. E assim vemos uma delegação de uma calva entre o Lerina de Boa organizada nos sentidos de governo com apoio de justiça olímpica. Estes atuam aos peitos do princípio fundamentais da Carta Olímpica, que procuram desenvolvimento as mulheres do homem com o desfi, a paz e a solidariedade entre os jogos, a preservação da dignidade também expressiva com a solidariedade dele. No fundo, cada um procurando educar o policial, dando sempre o seu melhor de acordo com o sistema da cidade, mas sempre com exceção de alta. em 2012 terão lugar novos jogos. É mais um caminho de cooperação e de confiança com o profissão saudável da Carta Olímpica. Até hoje apenas sinto a todos os países que são de alta polícia, de boa, com o sabido e da Círculo. Muita de Alímpica tem a fazer um nível básico de saúde pública e geral, nomeadamente no campo de árduo computado, aos jogos, cuidados de paz e de saúde, e a vista sobretudo nos anos primeiros. E é no campo de saúde que eu direi, o que pode ser nos grandes campos de princípios real e dominadas juntas as instituições jurídicas e de investigação comunhais. No tempo de incolonial, era bem evidente a excelente ação, sobretudo na proteção das doenças idémicas, como a rolar e a doença dos folóis e a tias, efetuada por uma escola de medicina do hospital de Esborro, que era considerada como número de poteus do mundo, os medicinos programados são mais da medicina imutante daqueta. O papel potencial da dominada medicina do hospital não pode hoje em dia deixar de ser privilitar e não valorizar não vai se esquecer do recurso de medicina também do hospital, que está completamente sanitizado em relação às instituições da pedra de medicina sanitárias que nos dizem igual ao céu do país. Se não podemos esquecer que o seu valor é importante a ação dos medicinares e organizações não documentadas, como a assistência médica internacional ou outros médicos do mundo ou tantas outras organizações, não podemos esquecer que são fundações pontuais e que só por si não podem modificar o grave panorama geral que exige a ação de motivada dos problemas. Felizmente existe já a construção da transferência de bebidas em particular dos estados países por uma opção de dinheiro. No entanto, para que isso não seja apenas um grande simbolo como fazer de conta, torne-se essenciado a desilusar por potência de um governo por profissias para que, de facto, os bebidas que têm o testes no lugar de origem possam fazer atendimento e horas nomeadamente para o estado de casos de guerra. Neste caso, os arumos políticos terão a última palavra que dizem. Mas para essa solução não queremos esquecer o que é do passo ao próprio sófono que os mil já subscritos. É bem conhecido a tendência dos médicos com a instituição portuguesa que vem a Portugal a fazer a sua especialização e tentarem aqui permanecer. Isso pelo que o órgão dos médicos propusessem bem, em Portugal só se faria a formação cósmica do ar, que alimenta através das essenciais carreiras médicas, mas que os exames de um ser feito do país turístico, os únicos onde os públicos seriam validados. Portugal tem uns 20 de excesso formulados no CIP, dado muitos que servem já ativas e mais sofrescidas, 200 pobres, morro, meio do Imbra, não vem do interior e outro em praia, e ainda 2 em início de formação em Armelho e Algarve, para além das tentativas da Universidade de Atenção. depois de uma comissão internacional e do que o que se fala que não conseguiu os profissionais para o nosso país. A ciência de poder, dentro de alguns anos, em um gesto de métricos e desemprego, grave, não só um profissionais, é talvez o mais caro de todo o município universitário, resultante assim que é uma escassa de setorval a comunidade, mas sobretudo o excesso de métricos e ingressos a despesas de propriedades de saúde, para além de habitualmente mais já reunido a ter os cuidados. O excesso, claramente irresponsável, consegue assim, quer financeira, quer primeiramente, o ser ainda mais possível que não gera falta. Além disso, Portugal e já dos juízes europeus têm um maior índice de profissionais em relação ao número de métricos, agora nós temos o número de ciclos especialistas e o número de métricos. Podemos a velha frase de que mais vale ensinar a buscar pelo de seteiros. O desejo de ser técnico de métricos devem ser porque o que é diferente é muito mais geral, sobretudo com ênfase do profissimento para o que é importante. Então, porque não, mesmo que apenas temporariamente, mobilizar os candidatos a professores para lecionarem de outros outros países da comunidade do Sopra, a ciência dos presentes com mais identificação à extrema de medicina e isto em países em que a gestão de profissionais se mudem mais novidades. Pois já, todo o segundo esporte, o que não havia orientado acontece a novas faculdades em Portugal, lutando de um público próprio e adaptado para apoio aos alunos unidos dos países africanos de expressão de violência. É igual, a incorporação com a Universidade de Portugal a violência que se estuda a comunicação de novas faculdades de medicina para além da única forma de ensinante e mais. Mas nesta, a medida dos professores é da religião urbana. O poder tem sido aos alunos unidos e o único que ver mas em espanhol o que eu penso que é o papel. Felizmente já foi o que ele em Cabo Verde com a CBLP, um centro de formação médica especializada, o CRMD, que surgiu ao seu próprio sítio na rede e existe também um projeto para uma comunidade médica de língua de portuguesa e o aumento do caso dos secretários do CBLP. Este ano, a fim de doze, dá o caso de um bloco sobre ciências certificais na política de economia e na política de economia. É aqui que eu penso que a nossa ação vai ser mais eficaz. E para o fim, formando os agradecimentos de poderes participarmos de Volta a Paz, com a organização de menino e talvez até ativamente o mínimo aproveitário para a comunidade para vir já uma social homenagem que irá ser gostada de entender o que o senhor é mesmo.